Impacto de Vettel na Aston Martin e também as atualizações e expectativas da equipe verde. Tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, vamos aos principais pontos. Já agradecendo os comentários de vocês nos últimos vídeos, está sendo bem legal essa interação sem Fórmula 1, é sempre mais difícil esse período sem Fórmula 1, mas agora estamos em semana de corrida, amanhã já deve ter o nosso vídeo de guia do grande prêmio. Vamos falar sobre Aston Martin no vídeo de hoje, começando com a opinião de Christian Horner sobre Sebastian Vettel e a importância dele para o desenvolvimento da Aston Martin. Horner afirmou que deve ser frustrante para o Seb ver o que está acontecendo com a Aston Martin este ano. Não foi fácil para ele estar lá, mas a verdade é que sem o Seb, a Aston Martin não estaria onde está hoje. Ele contribuiu muito para o sucesso e agora vai aproveitar o tempo com a família. A fala de Christian Horner se dá pelo motivo que Vettel pegou uma Aston Martin ruim, uma Aston Martin de meio de pelotão que muitas vezes andava para trás, e agora está brigando lá em cima com o Alonso. E eu assino embaixo, um piloto como o Vettel, experiente, que conhece bastante, que é muito dedicado, nós sabemos que tanto na Red Bull quanto na Ferrari, ele já era um piloto que estava sempre querendo saber os pormenores, ajudando os mecânicos, etc. Um piloto como o Vettel é sim uma grande valia para a equipe, ele ajuda muito no desenvolvimento, é um cara que pode te colocar no caminho certo e encurtar alguns processos, ele sabe os atalhos e sabe o que precisa ser feito para ter um bom carro. Então, eu acho que nós podemos atribuir sim ao Vettel muito do que está acontecendo com a Aston Martin, coisa que a própria Aston Martin já comunicou, já falou que sim, o Vettel ajudou demais nessa visão, nesse caminho que a equipe está andando. Fica sim aquele sentimento de que é uma pena que ele saiu e a equipe melhorou logo em seguida, ele embarcou no projeto, apostou no projeto, ajudou o projeto, mas não está colhendo os frutos. Não sei se ele se sente frustrado necessariamente e tal, mas seria interessante ver o Vettel nesse carro sim, apesar que na minha opinião, como já citei algumas vezes aqui no canal, o Vettel já vinha numa decadência, ele não ia conseguir extrair, por exemplo, o que o Alonso está extraindo, mas isso é uma questão de opinião, talvez você possa discordar de mim e apontar alguns fatores que sejam interessantes no debate. Mas e aí, qual a sua opinião, Vettel? Realmente tem uma mão nesse carro da Aston Martin ou você acredita que estaria onde estão, independentemente da contribuição do alemão? Fala aí nos comentários. Vamos agora falar sobre a expectativa da Aston Martin em relação às suas atualizações e aquilo que está por vir contra a Red Bull. A gente sabe que eles estavam falando já desde o início da temporada que teriam atualizações para poder bater de frente com a Red Bull, que o intuito deles é até no segundo semestre estar brigando de igual para igual com a Red Bull, até porque tem escalonamento de desenvolvimento, a Red Bull vai mudar o foco para a 24, etc, aquela coisa toda. Então dá para esperar uma Aston Martin brigando ali um pouco mais próximo. Vimos que o grande prêmio do Canadá foi um pouco melhor para a Aston Martin, apesar do problema do Alonso. Eles já estavam andando num ritmo consistentemente mais próximos do Verstappen e o Mike Crack falou que não está preocupado em relação às próximas pistas, o desempenho que pode vir a ter, porque acredita que as atualizações funcionaram ou pelo menos parecem ter funcionado. Há algumas pistas chegando onde tem muitas curvas de alta e acha que melhorar o carro em curvas de alta velocidade é uma prioridade e eles estão conseguindo fazer isso. E Montreal, por exemplo, é uma pista que não tem essa característica, é uma pista com muita reta e chicane. Então em Montreal eles não conseguiram explorar essas curvas de alta velocidade para poder ver a real performance do carro. Estão ansiosos para ver o desempenho nas próximas corridas e também querem ver onde está a Red Bull, a verdadeira força da Red Bull, para entender melhor o quão longe eles estão dos taurinos. Lembrando que essa próxima corrida da Áustria é uma corrida que historicamente a Red Bull anda muito bem, principalmente porque o motor Honda se adapta melhor a essas corridas em altitudes mais elevadas. Só que esse gap parece ter diminuído ao longo dos anos, mas a Red Bull continua sendo a equipe favorita, tanto por ter um carro mais equilibrado do que as demais, como também por ser a equipe que tem a melhor velocidade de reta. E numa pista rápida como a Áustria, a Aston Martin talvez sofra um pouco contra a Red Bull, porque a Aston Martin tem uma característica contrária aos taurinos, que é justamente a de ter um carro muito rápido de curva e ser mais lento de reta. Então vamos ver o que acontece, a Aston Martin está confiante nos seus desenvolvimentos, nas suas atualizações, E quem também fala sobre essa filosofia de atualizações é o Denfellos, o diretor técnico da equipe, que diz que eles têm a própria filosofia, a própria maneira de abordar as coisas e há muita otimização em coisas como o assoalho. E o motivo pelo qual existem detalhes na superfície é porque passaram muito tempo tentando otimizar essas superfícies e é importante continuar o caminho de desenvolvimento. Também afirma que acredita que está proporcionando um rico desenvolvimento, viram em outra atualização agora no Canadá essa evolução e é importante para você manter a caminhada no mesmo rumo, no mesmo caminho. Quando perguntado sobre o assoalho da Red Bull, se ele viu alguma surpresa, se tem alguma coisa muito diferente, ele falou que não há nenhuma surpresa, mas é sempre interessante ver as outras soluções das rivais. Todos estão enfrentando os mesmos tipos de problemas do ponto de vista aerodinâmico e é interessante ver quais as soluções que as outras pessoas fizeram. Portanto, não é surpreendente, é mais um fator interessante. E aqui eu quero fazer uma observação. O Toto Wolff foi por essa linha também há algumas semanas, você deve ter visto aqui no canal quando noticiamos isso. Ele não ficou surpreso com o assoalho da Red Bull, mas falou que talvez você consiga olhar um ou outro detalhe interessante, quem sabe adaptar esses detalhes, essas ideias para o carro da Mercedes. Mas não é algo extremamente surpreendente ou algo que eles vão simplesmente copiar, dar um CTRL-C, CTRL-V, até porque já explicamos aqui também que você não consegue copiar simplesmente o conceito do outro, porque isso impactaria muito provavelmente negativamente no seu conceito. Mas voltando para o Dan Fellows aqui, ele também fala o que ele viu na atualização e por que eles têm feito esse esquema de pequenas atualizações ao invés de esperar uma corrida e dar uma grande atualização. Ele diz que fisicamente o upgrade do Canadá foi grande, mas na verdade há coisas que fizeram no carro que também são bastante significativas em outras provas. Estão tentando fazer desenvolvimentos consistentes no carro, ao invés de esperar corridas específicas para levar um grande pacote. Embora visualmente o do Canadá tenha sido o mais diferente, não é necessariamente o maior em termos de desempenho, mas esperam que seja assim um passo adiante, principalmente conforme vão entendendo mais esse pacote. Ou seja, aquele método alpine do ano passado parece que está começando a se estender para as demais equipes, o pessoal está preferindo levar consistentemente pequenas atualizações do que esperar uma corrida para fazer uma mega atualização, como historicamente a Fórmula 1 tem essa estratégia. As equipes geralmente esperam, ah, então em determinadas provas nós vamos levar atualizações grandes. Não, a Alpine ano passado fez várias atualizações e deram muito certo, então as outras equipes estão copiando esse método, com exceção talvez ali da Red Bull, que a Red Bull realmente até pela limitação que ela tem de desenvolvimento, ela não consegue trazer com tanta frequência quanto os seus rivais. Mas a Red Bull está indo nesse esquema, numa corrida ela traz um grande pacote, aí passa um tempão sem atualização, depois traz outro, o próximo grande pacote deve vir em Silverstone, já Aston Martin indo para o esquema dos pequenos pacotes. Qual esquema você acha melhor? Qual a sua expectativa para Aston Martin no Grande Prêmio da Áustria e nas próximas provas? Diz aí nos comentários, eu vou falar minha expectativa no vídeo de amanhã. Um grande abraço, valeu e falou!